Aí vem o Londrina Esporte Clube e o Nacional de Rolândia. Festa Alves Celeste no Estádio do Café. Campeonato Paranaense Divisão de Acesso 2011. Aí apita o árbitro, a bola rolando para Londrina e Nacional. Aí uma falta para Londrina, lá pela direita. Aí vem bola para a área. Aí o levantamento, o desvio, Serginho para a defesa. Olha que belo lançamento para o Arley. Tem condição de jogo. Vai para cima o Arley. Cruzamento, Everson para fora, para fora, na cara do gol. Tem mais Londrina. Aí pode sair o chute. Limpou o lance, Silvinho bateu de fora da área, Serginho. Olha o Arley pedindo. Pediu e recebeu. Quem sabe agora, quem sabe agora. Chegou Everson. Espetacular, Serginho. Ayrton. Colocou na área, Serginho pela linha de fundo. Colocou na área, Serginho pela linha de fundo. Colocou na área, Serginho pela linha de fundo.